Sou trabalhador, faça chuva ou faça sol, quem sou? Mestre Zelândio Benibá Sou trabalhador, eu só quero viver legal, quem sou? Mestre Zelândio Benibá Quero entrar na favela, sair dela sem sequela E quando subir o morro, não perca gritar socorro Eu quero andar no asfalto, sem me preocupar com salve Tanto ele, sem malícia, não beber nada pra mim Pela minha liberdade, na vida porque eu sorria Com tudo que meus bebês, mas com o direito de ir e vir Quero ter segurança, educação, saúde, saneamento Coisa que os governantes tem que ter no pensamento Mas por onde eu passar, rajadas eu vou dar E as crianças vão comentar Papai, papai, que som legal Não é mais fugir ou nem metralhadora, filho Agora tem um diferencial É Mestre Zelândio que está passando Tocando seu Benibá O meu fuzil, minha metralhadora, é um pedaço de arame e um pedaço de pau Quem sou? O Mestre Zelândio Benibá A munição é de amor, só faz bem, não faz mal Quem sou? O Mestre Zelândio Benibá Amor para distribuir para essa galera que está aqui, que só tem gente legal. Quem sabe? Mestre Zelão do Rio de Janeiro. Gratidão, uma boa noite para todos. Mestre Zelão que é um bamba e agora vai cantar o samba. Quem é esse? Mestre Zelão do Rio de Janeiro. Eu não sei dizer o tom, mas vou entrar. Mestre Zelão do Rio de Janeiro. Mestre Zelão do Rio de Janeiro. Mestre Zelão do Rio de Janeiro. Mestre Zelão do Rio de Janeiro.